O pior é que eu tô muito chateada porque eu tinha 12 quilos e eu amava Essa slime era a minha maior e foi a primeira que eu fiz gigante Olá galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo muito triste e científico ao mesmo tempo Bom, as minhas slimes têm organismos vivos! As minhas slimes deram fungos Bom, fungo é um organismo vivo e ele pode ser tanto bom como ruim Eu não sou cientista, então não sei muito bem explicar Mas isso a gente aprende em ciências Então, o fungo pode ser bom ou ruim Porque a gente pode usar o cogumelo, o cogumelo é um fungo e a gente come O queijo a gente pode usar o fungo pra melhorar, pra fazer um outro tipo de queijo E já nos ruins pode dar em uma fruta, estragar a fruta, em um pão, estragar o prão O prão, estragar o pão E foi a mesma coisa que aconteceu com a minha slime Estragou a minha slime Então o fungo foi alguma coisa ruim para a minha slime Estou muito chateada porque tinha 12, mais de 12 quilos aqui dentro E eu vou ter que jogar fora Aqui tinha 5 quilos e também tá com fungo E esse slimezinho também tá com fungo Galera, os recipientes eu vou reutilizar Minha mãe vai lavar e esterilizar Eu não sei se está certo assim Porque é muito complicada essa palavra Esterilizar, tá certo? Errei, acertei! Mas eu vou reutilizar esses potinhos, tá? Não vou ter que jogar fora os potes Só a slime mesmo Porque não é bom ficar mexendo no fungo E galerinha, eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem E deixarem o like aqui no vídeo Já se inscreveu? Já deixou o like? Então você já é uma Belinha ou um Zagão E já faz parte da família Ferrão Então bora lá Porque eu estou muito chateada Porque deu fungo nas minhas slimes E eu adorava esses slimes E galerinha, não mexam em fungo Com as mãos Sem ter luva Sem ser o responsável deixar E se tiver já alguma coisinha branquinha Ou meio verde Já chama o seu responsável pra ele verificar Se é fungo ou se é glitter Alguma coisa que você colocou na sua slime Essa luva que eu estou utilizando Foi a minha dentista que me deu Um beijo, tchau, Leila Eu amei as luvas Ah, e galerinha, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês Quando já tiver o fungo Já joga imediatamente fora Não fique brincando com a slime mesmo tendo fungo Porque pode causar alguma alergia Uma doença Assim, e não é nada legal Queremos brincar com saúde? Queremos brincar com saúde? Então, vamos começar Então eu vou começar pela minha de Vou deixar o que vocês mais querem ver por último Então eu vou pegar essa pequena, gente Mas olha isso Galerinha, então vamos lá Ah, e uma coisa que eu quero falar pra vocês Que é normal ter essas, tipo, bolinhas de ar Fica cheio de bolinhas, tipo de água Olha, galerinha, que nojo Gente, tá muito, muito, muito nojento Essa slime tinha bolinha de isopor, Duda? Tinha, ó, essa azulzinha bolinha de isopor Ah, tá Gente, olha aqui Ai, que nojo Embaixo ela também deu, Duda? Não sei, ó, deixa eu pegar E tava boa essa slime até, ó Olha embaixo Embaixo não deu fungo Não, só deu em cima Embaixo tá boazinha, só foi em cima mesmo Ó, gente, cheio de fungo Ai, é muito nojento Olha aqui, ó Cheio de fungo, gente Próximo Slime, diga olá para o seu novo cantinho Lixo Então, agora eu vou mostrar essa aqui Gente, eu não sei se essa tem fungo Mas ela tá muito esquisita E eu vim mostrar pra vocês Então, vamos lá Ela tá cheia d'água em cima, ó E a água tá tipo uma slime, ó Tá vendo? Essa água ficou muito esquisita, ó Ela tá tipo uma digle slime Olha aqui, ó, 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 ó Tá vendo como se forma? Cosmenta, né, Duda? Tá vendo? E se forma, ó Ó, ó, pra mexer vai se formar alguma coisa, ó Tá vendo, ó Parece que tá se formando Uma gosma Ficou uma gosma Tá muito esquisita e muito nojento Parece baba E ela tá toda rachadinha Toda de furinho Toda com furinho no chão Isso é fungos que deu nela Então, essa aqui tá muito esquisita Parece que tem uma baba em cima, ó E eu acho que esses bonequinhos São as casinhas do fungo Infelizmente as casas do fungo Vão pro lixo Porque tá muito esquisita E são mais 5kg perdidos Né? Então vamos lá Para a próxima Que triste Ai, ai Não tô... E, galerinha, agora vamos para a terceira e última E essa foi a que eu fiquei mais chateada Porque estão 12kg Eu amava esse slime Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Parece um mapa do Brasil Olha como é que tá Essa slime da Duda de 12kg Olha que nojento, gente Ó Ó, tipo, pega aqui, ó Olha Parece um mapa Aqui é a África do Sul Aqui, ó Pão Norte Será que é todas as slimes Que tem... Ai, olha aqui, mamãe Criou uma casca de fungo Será que todas as slimes Que tem bolinha de isopor Dá fungos todas? Porque as... Não, aquela não tinha bolinha de isopor Se eu não me engano Não, aquela não tinha bolinha Ah, é Não tinha A laranja não tinha, né? E, galerinha, se vocês... Olha lá, embaixo ela tá boazinha, gente Tá perfeita embaixo Olha que pena que dá Mas tem que jogar fora Não tem jeito A slime tá toda contaminada Galerinha, eu vou tirar a máscara Porque meu trabalho já finalizou Mas... É... Não é porque só tem fungo em cima Que a slime não tá contaminada embaixo Ela tá toda contaminada, gente Tá toda, toda, toda Então, agora eu vou jogar os slimes fora É o momento mais triste Vou pedir a ajuda do meu pai Pra gente colocar o slime aqui dentro Segura bem o saco Enfim Que nojela Verdade Embaixo ele tá muito bom Olha aqui Tá vendo como tá molinho? Tá cheio de fumo Embaixo também, ó Galerinha, o enterro da minha slime tá caindo, tá caindo, me ajudam Obrigada Agora a morte da segunda slime O enterro da segunda slime Nós tiramos aquela água dela e jogamos no vaso Tem um restinho d'água ainda aqui Não saiu tudo Não, pode virar Não, peraí Pode ser Olha como tava bom embaixo, galerinha Bom, vamos reaproveitar esse saco plástico pra jogar essa fora também Mas não pode jogar esse pote fora, né? Esse aí pode o pote todo Nossa, que nojeira isso Agora a gente vai jogar fora e eu peguei a caixa pra facilitar E eu também peguei a caixa pra facilitar Quem vai abrir a caixa? Ai, é muito slime, hein? Vai Tchau, slime Tchau Fungenta Agora eu vim de 12 quilos Fungorenta De 12 quilos Indo embora Uma conquista jogada fora E tá difícil pra que ela ir embora Ela não quer sair Meu Deus Foi muito triste ter que jogar 17 quilos fora Mas tudo bem, né, gente? Tomara que não dê outros fungos nas minhas slimes Tomara que não dê Né? Porque é muito triste ficar jogando slime fora É material de slime jogados fora Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no meu canal E tchau, tchau Ah, também não esquece de me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau